O carregador é uma vida desgraçada mesmo, quando falta luz tem que vir pela escada. Não sei o que mais carregado com essas malas. Muito obrigado. Muito obrigado é pontapé na orelha, eu quero é gojeta. Não é obrigado. Tem a obrigação de servir a vocês, vocês tem a obrigação de gojetar a nós. Tá aqui. Bom, a esmola tá aqui, a gojeta. Tá logo meu peitado. É, mas a noivinha tá apressada pra saber das coisas. Pronto, tá aqui. Agora o senhor quer fazer o favor disso aí? Faça a boca. Ô doutor, um momentinho, eu posso ser útil? Eu posso ajudar vocês na lua de mel? Uma dos que eu já casei oito vezes, manda que eu posso dar uma ajuda. Quer fazer o favor disso aí? Calma bem, calma, você vai estragar a nossa lua de mel. Desculpa, meu amor. Ops, desci bem. O que que foi, hein? O problema é o seguinte, é que o pessoal aí, do prédio de frente, tá pedindo pro senhor abrir as cortinas pra ele ver alguma coisa que tá lendo. Ora, meu bem, mas assim não é possível, não é? Calma, meu amor. Ai, tô nervosa. Calma, calma. Hoje, nada vai nos tirar do sério. Nada. Ai, que látimo, amor. Seu Bob, é o seguinte, é que vocês não podem ter programa pra hoje e eu trouxe uma televisão que eu gostei em bareta aí, pros seus que investirem. Eu não gosto do bareta. Mas eu gosto do passarinho branco do bareta. Todo mundo adora aquele papagaizinho que ele trabalha com ele, né? Tá rindo de quê? Cê sabe, cê sabe. Sabe o quê? É hoje. É hoje o quê? Cê sabe, cê sabe, cê sabe. Moça, Ludmé, sempre agradava a gente comentar, né, Ludmé? A minha, a minha com a Cassildes, eu entrei com ela nos braços. Romantismo? Não, reumatismo mesmo. Tá vazado. Saiu daqui! Peraí, vai. Meu amor, meu beijinho, querido, enfim, sós. Ah, minha vida. Seu Bob, é. Mas eu acabei de trancar. Mas eu tinha outra chave do contra-rega, ele me investou. É o seguinte, eu quero apresentar aqui. Esse aqui é o nosso companheiro mais novo, Zacarias. E o quê que eu tenho com isso? Um momentinho já que eu explico. Que o Zacarias vai casar sumando entrante. Modos que ele nunca esteve no horro de mel. E daí, hein? E daí eu pedi pra ele fazer um pequeno estágio, olhando como é que fica. Será que não dá pra fazer? Saiu daqui! Eu vou falar com o gerente, já volto já. Não, 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 vizinho, vem cá, vem cá, fecha a porta, vem cá. Olha, meu mozinho, faz uma coisinha pra mim, faz, olha. Vai lá dentro, toma aquele banho gostosinho e coloca aquele pijama, tá? Tá bom. Pra sua pretinha, vai. Ai, coisinha, eu vou e volto já já, viu? Ai, não tem hora, toma. Ai, que ótimo. Ai, que bom. Ô, Piscita. O que foi? É que nós estamos fazendo uma enquete no hotel. Com os mensageiros do hotel, com os boys. Sim. E a respeito de Lua de Mé, a respeito da senhora. Sim. Zacaria, qual a sua opinião? Antônio Carlos, trabalhado. Um litrão de Mé? Matava o bicho. Moça, conclusão. Aí tem beira pra três? Ora, vai embora, vai embora. Eu já tomei meu banho, agora é a tua vez. Ah, meu amorzinho, que bom. Você espera um pouquinho, que eu vou lá tomar um banho e colocar aquela camisolinha pra você, tá? Vai depressa, meu amor. Vai depressa, vai. Tchau, meu filho. Tchau. 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 Amor, amor, tá pronta? Anjo. Uh, uh, uh. Amor. 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 Oh, meu amor, você tá me rolando, eh? Tá todo mundo me rolando.